Olá! Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo chuvoso em boa parte do Rio Grande do Sul. A temperatura deve ficar abaixo dos 30 graus aqui na região. No Vale dos Sinos, o dia será marcado por pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima será de 19 e a máxima de 29 graus. A previsão de chuva também para o Vale do Paranhana. As marcas ficam em 19 e 30 graus. O risco de chuva é menor no Vale do Caí e o sol deve aparecer entre nuvens na região. A temperatura oscila entre 19 e 30 graus. Chove na região das Hortências. A mínima será de 18 e a máxima não passa dos 26. O dia também será chuvoso no litoral norte. As marcas variam entre 19 e 29 graus. E no Vale do Gravataí, a previsão é de nebulosidade, mas a chance de chuva é menor. A mínima será de 17 e a máxima de 30. Tenha uma ótima quinta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho